ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Acidente na Constantino Nery deixa dois mortos e uma mulher ferida. Mais de 100 pessoas foram presas durante a Operação Capital Segura em 10 bairros de Manaus. O PSDB lança 40 pré-candidatos a vereador e segue sem confirmar a candidatura à reeleição do prefeito Arthur Neto. Fãs de Ayrton Senna acompanham a trajetória do piloto de Fórmula 1 em uma exposição que chega à capital. Há 20 dias, as Olimpíadas Rodoviária e Portos de Manaus não estão prontos para receber os milhares de turistas que devem passar por aqui em agosto. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um acidente na Constantino Nery deixou duas pessoas mortas na madrugada de hoje. O universitário Matheus Henrique Maia, de 23 anos, e o auxiliar de cozinha Aldenei de Assis, de 38 anos, morreram quando o carro dirigido por Matheus bateu em outro veículo nessa madrugada. Matheus morreu na hora. Aldinei, que estava como passageiro, morreu a caminho do pronto-socorro, 28 de agosto. O acidente aconteceu aqui na Avenida Constantino Nery, próximo ao viaduto Álvaro Maia, por volta da meia-noite. Segundo informações da família, Matheus e Aldinei estavam alcoolizados. Sempre avisava ele. Ele trabalhava a semana toda, né? No final de semana ele acostumava a beber. O outro veículo era conduzido por Rosana Pereira de Oliveira, que teve apenas escoriações no pé. De acordo com a família de Matheus, ele havia pego o carro do tio emprestado quando aconteceu o acidente. Um policial militar efetuou disparos na portaria de um condomínio na Ponta Negra e causou tumulto no lugar. Sara Alencar traz outras informações. Sara. É isso mesmo, Márcia. A confusão aconteceu aqui em frente a este condomínio na zona oeste da cidade. Era por volta das 9 horas da manhã, quando um casal começou a discutir aqui na portaria. O homem, que é policial militar, tentou entrar no local, mas foi impedido pelos seguranças porque não tinha autorização. Alterado, ele disparou dois tiros que, por sorte, não atingiram ninguém. Policiais militares foram acionados para dispersar a confusão. Sara Alencar, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Sara. Órgãos de segurança iniciaram ontem operações policiais em áreas com maior índice de crimes em Manaus. Os bairros de Manaus mais uma vez recebem uma operação policial. Dessa vez, a capital segura, com a participação de todos os órgãos do sistema. Estamos trabalhando em conjunto. A operação de hoje é uma operação cirúrgica. Nós vamos, mais do que nos bairros de Zona Vermelha, nós vamos nas ruas e nos endereços em que os crimes violentos têm ocorrido. E nós esperamos trazer com isso a sensação de segurança. A polícia militar segue trabalhando no final de semana, a polícia civil segue trabalhando no final de semana, assim como vem trabalhando a semana toda. Percorrendo no início da noite por alguns lugares da Zona Oeste, o trabalho foi intenso. A fiscalização em carros e motos, abordagem como procedimento. Desde o início do ano, Manaus vem sofrendo com um grande índice de criminalidade. O objetivo dessa operação é combater o tráfico de drogas, homicídios e latrocínios. A ação teve a participação das tropas especializadas nas áreas mapeadas, com ações de repressão, fiscalização em áreas perigosas, com o reforço do policiamento nas marchas criminais. A operação vai até segunda-feira, em 10 bairros da capital. O PSDB lançou na manhã de hoje os nomes dos 40 pré-candidatos a vereador. Já a esperada pré-candidatura para o cargo de prefeito e vice da capital deve ser anunciada somente na segunda-feira. Foram apresentados 40 pré-candidatos a vereadores da capital. Já a deliberação sobre coligações e a esperada candidatura do indicado pelo partido à prefeitura de Manaus deve ficar para a próxima segunda-feira. Que nós tenhamos um pré-candidato a prefeito em Manaus, na pessoa dele, do prefeito Arthur Virgílio Neto. O partido entende que já é o momento oportuno de ter uma definição do prefeito acerca de um possível lançamento de uma pré-candidatura e o partido vai pedir isso. Mas somente 26 candidatos a vereador vão disputar as eleições. Eles vão ser escolhidos em uma votação no dia 5 de agosto. No Amazonas, o PSDB lançou 334 candidaturas a vereador, mas apenas 35 cadeiras são ocupadas nas câmaras municipais. O partido também quer conquistar 27 prefeituras no interior do estado. O PSDB sempre luta para que a sua cidade, a cidade que ele está inserido, a cidade que ele está, seja uma cidade que cresça, uma cidade pujante. As eleições devem ocorrer no dia 2 de outubro. A exposição Sena Emotion chega a Manaus. Pela primeira vez, os fãs do piloto que conquistou o mundo através da Fórmula 1 vão poder ver de perto a trajetória de Ayrton Senna em memória viva. Sucesso de público nas principais capitais do Brasil. A mostra Sena Emotion aterrissou em Manaus. 2016, ano em que se completa 25 anos do tricampeonato de Ayrton Senna na Fórmula 1, o público será o primeiro a ter contato com essa história de sucesso do piloto brasileiro. A gente está muito feliz em trazer essa exposição para o público de Manaus. Pela primeira vez, a gente está vindo para a região norte e as pessoas que vierem à exposição vão se emocionar muito com a história do Ayrton Senna, não só do piloto, mas do homem Ayrton mesmo e seus valores. Manaus é a primeira cidade do norte do país a receber a exposição Sena Emotion. E por cada etapa, o público vai poder mergulhar em grandes experiências. Dividida em três ambientes temáticos, a exposição utiliza ferramentas interativas para contar a trajetória do piloto, como esse óculos de realidade virtual, que permite o espectador dar uma volta no circuito Interlagos com a narração do próprio piloto, resgatando detalhes da vida pessoal e profissional de Senna. A mostra traz vídeos e fotos inéditas de diversos momentos do esportista, além de artigos originais do acervo da família, como capacetes, kart de quando iniciou a correr, miniaturas dos carros em que correu na Fórmula 1 e um álbum de fotos com momentos íntimos. Senna deixou muitos fãs pelo Brasil e quem conferiu de perto chegou a se emocionar. Já são mais de 20 anos de saudade e toda vez que eu vejo qualquer coisa sobre o Ayrton Senna me emociona muito e é difícil aceitar, mas ele está vivo dentro da gente, isso que importa. É inesquecível o Ayrton Senna nos anos 90, acordava às 6 horas da manhã para assistir o treino, para depois assistir a corrida, e hoje eu passo para o meu filho que sabe muito mais de Fórmula 1 do que eu. Será que sabe mesmo, hein, Gustavo? Diferentemente do Felipe Massa, dá uma peia no Felipe Massa, porque a gente viu o Ayrton Senna ser tricampeão mundial. Nós buscamos algo que fosse inédito em Manaus e não só em Manaus, na região norte, para presentear o nosso público. Quem é fã e quer ver de perto a memória viva do piloto que conquistou o mundo, a exposição vai até o dia 14 de agosto no Amazonas Shopping. Daqui a pouco, devotos da Virgem do Carmo prestam homenagens à Santa. E ainda, o Museu da Capital chama a atenção dos fãs das Olimpíadas. É já já! E ainda, o Museu da Capital chama a atenção dos fãs das Olimpíadas.